A Guiné, uma ex-colônia francesa, organizou as primeiras eleições livres desde sua independência em 58. Estas eleições presidenciais representam um acontecimento histórico depois de anos de ditadura. Foi um dia maravilhoso para o povo da Guiné. Estas foram as primeiras eleições livres e transparentes em 50 anos. Foi um dia histórico. No total, mais de 4 milhões de guineanos foram convocados a votar para eleger seu presidente entre 24 candidatos. Três despontam como favoritos. Os ex-primeiros ministros Selud Alain Diallo e Cid Aturi, e o opositor a todos os regimes desde a independência, Al Faconde. A participação foi maciça e não houve registro de distúrbios nem de atos de violência. Os resultados provisórios não devem ser conhecidos antes de quarta-feira, e os definitivos devem levar oito dias para ser divulgados.